Olá estudantes da terceira série, nesse vídeo vamos abordar questões ligadas à formatação da Rússia em pleno século XXI. Para que isso seja atingido, algumas temáticas devem permear o pensamento de vocês. Dessas temáticas, obviamente, falar sobre a herança soviética, a situação que remonta a você a observação do que hoje é reflexo de uma história. Então, durante esse período de 1922, literalmente até 1991, nós temos a formatação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta união em que você tem países que literalmente configuram como sendo países, isso em 1922, por acompanhar uma temática revolucionária que aconteceu em 1917 na Rússia. Então, a Revolução Russa transformou esse país monárquico em país presidencialista, esse país capitalista em um país socialista. E claro que o modelo novo remeteu curiosidade dos países vizinhos. E resolveram se unir sem perder a identificação de república, por isso o nome União das Repúblicas, e concretiza esse sonho gigante que forma todo o período emblemático da Guerra Fria. Claro que uma vez terminada, em 1991, dissolvida a União Soviética, esse movimento não foi algo muito tranquilo, principalmente no setor econômico. Por quê? Por mais que esses países, durante todo o período da Guerra Fria, permanecessem com certa autonomia, a identificação econômica foi muito forte. Então, esse sentimento de desprendimento não foi fácil. Para tentar resolver esse quesito, se formou então a Comunidade de Estados Independentes, para dar essa conotação ainda de uma União, mas num sentido diferenciado. Não mais de uma confederação funcionando junto, e sim de países se organizando economicamente, e se auxiliando no trato econômico da importação e exportação. Dentro dessa característica, temos que observar também que a Rússia tem um redimensionamento mundial. Primeiro com relação à ONU. Quando a ONU, formatada em 1947, antiga de Liga das Nações, e agora a Organização das Nações Unidas, teve papel primordial, em que a Rússia, então, a União Soviética, configurou a formatação do chamado Conselho de Segurança. Uma vez extinta a União Soviética, a Rússia permanece nesse posto. E o Conselho de Segurança é literalmente o dominador em todas as pautas, e junto com mais quatro países, configuram o poder de veto nas Nações Unidas. E isso estabelece uma relação bem difícil, porque dentro da ONU nós vamos ter a OTAN, e essa OTAN estabelece uma ponte com a antiga Guerra Fria, visando principalmente que a OTAN, instituição militar da época da Guerra Fria, não se extinguiu, e passa então a defender a ideologia capitalista de forma militar no planeta. Além disso, essa transição para o capitalismo, ou melhor dizendo assim, retorno ao capitalismo, estabelece a liberdade de mercado. Uma liberdade que estabelece também a consonância e a visualização de problemas, que até então poderiam já existir, mas estavam mais camuflados. Então a gente percebe a pobreza, o desemprego e outras temáticas ligadas a esse desenvolvimento russo, que passa por momentos de declínio e depois ascensão, principalmente a partir de 1994. Mas é interessante destacarmos que dentro dessa perspectiva, eles observaram um viés muito forte, que é a estrutura da sua economia em cima do carvão e do gás natural, desculpe, petróleo e gás natural, e essa iniciativa fez com que se desse muito forte a presença dentro da economia russa em toda a Europa. Dentro dessa perspectiva, também é importante dimensionarmos que a Rússia, dentro desse cenário de gigantismo, de estrutura física, também consolida-se como um país excelente para investimentos, por isso entrou no BRICS dentro dessa conotação de influência econômica. Além disso, por causa da sua emblemática, do seu emblemático poderio militar e crescente econômico, também configura dentro do G8 como sendo uma importante potência. Mas, mediante o seu posicionamento de invasão em territórios vizinhos, foi retirada em 2014 por os outros países pertencentes ao G8, agora G7, não aceitarem esse posicionamento e domínio estratégico da Rússia bem forte. Para você entender bem isso, observem esta reportagem, onde você destaca a importância que a Rússia tem dentro do cenário da economia mundial, mas não só na economia mundial, mas também na Europa, como o principal exportador de gás para toda a região. Nesse vídeo falamos sobre aspectos gerais da consolidação da Rússia dentro do capitalismo em que vivemos no século XXI. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Tchau.